Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de visual profissional para suas tabelas. Que tal você aprimorar suas habilidades de formatação no Excel? Esse é o tema de hoje. Vamos aprender passo a passo? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente tem aqui, ó, três novas planilhas que a gente vai ensinar vocês a melhorar as tabelas, né? De um modo que você vai ver que, por exemplo, tem recursos simples, fáceis no Excel que podem te ajudar. Eu vou começar, pessoal, com os iniciantes mostrando recursos que a gente tem aqui na própria página inicial que você vai ali utilizar no teu dia a dia. Depois a gente vai trazer recursos melhores que a gente tem no Excel que você vai ganhar produtividade, que você vai fazer com que a tua tabela destaque os valores que vão ganhando novos aspectos, tá? Então vamos pegar a primeira planilha, ó. Planilha 1, olha só. Você montou a tua tabela, está linda e maravilhosa, mas você quer mudar a formatação. Vale lembrar que muitas vezes quando você está montando a tua tabela a tua tabela está aquela fonte padrão aqui, né? O Calibri, né? Fica assim, né? E aí a pessoa faz só uma corzinha, né? Tudo e depois entrega. Olha só. Eu vou dar umas dicas pra vocês que com os recursos que a gente tem aqui na mão a gente consegue fazer uma melhoria visual dessa tabela. Olha só. Primeira dica. Eu vou selecionar aqui o cabeçalho da tabela. Vamos pegar ali, ó. Clico e arrasto. Vamos colocar aqui uma cor, ó. Uma cor escura. Eu vou colocar uma fonte, ó. Alinhar ao meio. Ok, ó. Centralizar. Vou aumentar um pouquinho mais e vou colocar em negrito, tá? Vou selecionar as informações e vamos aplicar, ó. Todas as bordas. Aqui tem uma dica bem bacana, pessoal, que muitas vezes é a cor da linha, ó. Ó. Automática, né? Essa corzinha. Mas se você quisesse uma outra cor, você vem aqui, ó. Escolhe uma outra cor. A cor da linha, tá? Vou trabalhar primeiramente com a cor automática. Ok, ó. Fiz lá a borda. Vamos mudar a fonte, ó. Vou colocar aqui, ó. Segoi UI, que eu tô trabalhando, né? Vamos selecionar aqui, ó. Os números. Vamos aqui, ó. Diminuir um pouquinho eles e vou colocá-los alinhado ao meio. A porcentagem que tá aqui, ó. Foi aplicada uma forma, mas não tá no porcento. Então, seleciono e aplico a porcentagem. Olha lá, ó. Vamos alinhar ao meio, ó. Ok? Aqui os valores também, vou colocar em negrito. Então, veja que eu não fiz nenhum... Não é nenhum mistério isso, né, ó. Vamos selecionar, ó. Vamos pegar aqui uma corzinha, ó. Um cinza, ó. Só pra dar um contraste de cor. Seleciono as duas primeiras linhas. Pincel de formatação. E passo para os demais. Olha a nossa tabela como é que tá. O cabeçalho aqui, ó. Eu não mesclo, tá? Eu só vou colocar uma cor diferente, ó. Uma cor mais escura. Vamos pegar aqui a fonte, né, ó. A CGOI UI. Ok, ó. Vou colocar em negrito. Alinhar ao meio. Se eu quiser, posso aumentar um pouquinho mais, ó. Só pra dar um destaque. Olha a nossa tabela. Tudo bem? Então, eu mostrei aqui nesse primeiro exemplo. Recurso que a gente tem na mão. E que muitas vezes, até você que é inicente, sabe. Mas não usa. Fica, às vezes, com um pouquinho de receio. Mas, às vezes, você consegue fazer melhorias visuais e apresentar uma tabela de modo mais profissional. Mas antes de irmos para a planilha 2, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você for para o primeiro comentário fixado, olha só. Tem um cupom liberado, exclusivo, sendo a sua oportunidade de aprender Excel com a gente. Quer aprender Excel? Faz o seguinte. Clica nesse cupom e você vai resgatar agora essa oferta. Mas corre lá que os cupons são limitados. É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. E clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, agora planilha 2. Olha aqui a nossa tabela, pessoal. Vamos fazer a suposição. Você tem dificuldade de formatar a tabela utilizando os recursos. Você vai aprender um recurso que vai formatar essa tabela de modo muito rápido. É o formatar como tabela. Então, o primeiro passo. Selecione os dados. Vai em formatar como tabela. E você vai escolher uma formatação. Por exemplo, eu quero essa azul aqui. Vou dar ok. Aplicou um formato de tabela. Repare que ele já aplicou a cor para você. Ele aplicou elementos que são recursos do formatar como tabela. E esses recursos tem aqui. Linha de totais. Tem aqui a primeira coluna para destacar. Última coluna. Colunas em tiras. Você consegue mudar um pouco esse visual. Botão filtrar tem. Então aqui, por exemplo, vou tirar o botão filtrar. Mas olha o visual como muda. Além do que, você tem estilos rápidos. Que você pode aplicar a um outro estilo. Você fala, puxa, não gostei daquele. Você vem aqui e escolhe um outro. Olha só. Além do que, você vai trabalhar com esses recursos. De modo, você vai lá na página inicial. Que você viu anteriormente. Por exemplo, alinhar. Alinhar ao meio. Vou diminuir aqui a fonte. E aqui, eu vou selecionar e colocar na porcentagem. Olha só. Em poucos cliques, eu consegui formatar essa tabela de um modo mais profissional. Mais bonito. Mais apresentável. Tão bonito quanto este. E muito melhor do que este. Olha só. Então, quer dizer. É um outro recurso que muitas vezes as pessoas não conhecem. E pela falta de conhecimento, não sabe utilizar do melhor modo. Do modo mais produtivo que desejam ali. Tudo bem? Agora, vamos para a próxima planilha. Bom, pessoal. Estamos agora no nosso terceiro exemplo. Neste exemplo, a gente vai aplicar a formatação condicional. Que é um recurso muito bacana. Que você pode fazer a melhoria visual das suas tabelas e planilhas. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou selecionar os valores. Aqui da parte do cabeçalho. Vou colocar uma corzinha. Para ficar um destaque. Mudar a corzinha aqui. Negrito. Aumentar o tamanho da fonte. Coisa que você já viu hoje. Vou selecionar aqui. E dar a primeira dica. A cor da linha. Você pode vir aqui. Escolher um tom de cor. Ok? Colocar, por exemplo. Uma escalinha de cinza. Ok? Vou selecionar agora a tabela inteira. Olha só. Acabei de aplicar. Vou pegar os valores internos. Vou diminuir um pouquinho. Vou alinhar ao meio. Vou alinhar ele aqui. A esquerda. E os valores percentuais. Vou selecionar e vou aplicar a porcentagem. Tá? Vou aumentar uma casa decimal. E alinhar ao meio. Aqui os valores internos da primeira coluna. Vou colocar aqui no negrito. E centralizar. Olha o visual da tabela. Já mudou. Aqui, pessoal. A gente vai aplicar um recurso de interação. Eu vou escolher aqui. Eu quero que ele pinte a linha inteira. Tá? Pra destacar aquele dado. Então eu utilizo o que é a formatação condicional. Mas aqui eu vou fazer uma validação de dados. Então eu vou na guia dados. Validação de dados. E aqui você vai pegar a fonte. No meu caso eu tinha. Tá? Você vai vir aqui. Primeiro valor até o último. E dá ok. Você tem os valores aqui. Então isso vai ajudar a fazer o destaque da linha. Pra você fazer uma leitura. E aí você faz o seguinte. Tá? Você seleciona aqui. Os valores. Aí você vai lá na página inicial. Formatação condicional. Nova regra. Vai usar uma fórmula. E vai colocar aqui. Igual. Clica no SP. F4. Uma. Duas vezes. Igual. Clica no MG. Tá bom? O MG vai ficar travado. Você dá um formatar. E coloca aqui um tom de amarelo. Um laranja. Algo que vai ficar bem destaque. Olha só. Conforme eu escolho. Ele automaticamente. Pinta. Né? Ó. A linha. Pra gente ter ali. Isso é um dos recursos. Vamos mostrar outros recursos aqui. Ó. Eu vou selecionar aqui os primeiros valores da coluna 2021. Formatação condicionada. Vou colocar a barra de dados. Olha só. Colocar uma barra de dados em azul. Ó. Vou pegar os valores de 2022. E vou fazer a mesma coisa. Mas eu vou aplicar uma outra cor. Vamos pegar aqui ó. Um verde. Olha só. Você tem agora uma representação gráfica e visual dos valores. Agora você pode escolher a unidade. E fazer uma leitura. Que tal agora você aprender aqui. É destacar aqueles valores em vermelho e verde. Então por exemplo. Em vermelho vai ficar abaixo de zero. Então eu vou selecionar os valores da coluna. Formatação condicional. Realce. É menor do que zero. Ao dar ok. Veja. Que ele fez a formatação. Eu poderia criar uma outra regra. Formatação condicional. É maior do que ó. Zero. E utilizar aqui ó. Uma outra regra. Tá. Por exemplo verde ó. Vou dar ok. Prontinho. Então conforme a gente clica e escolhe. Eu tenho a leitura da linha. A representação visual. E tenho aqui o indicador mostrando se cresceu ou não. De modo mais claro. Viu como a formatação condicional pode melhorar a sua tabela? Que tal agora você vir a conhecer o curso de Excel Online. Sendo a sua solução de aprender Excel e aplicar esse recurso na sua produtividade. Na sua criação de tabelas e planilhas. E criar assim novas oportunidades. Faz o seguinte. Tá lá no primeiro comentário o link com o cupom promocional. Vai lá. Clica. Resgata o cupom. E vem aprender Excel com a gente. Mas corre lá que os cupons são limitados. Qualquer dúvida. Converse com a equipe no atendimento. Bom. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube. Ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva. Não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre. Lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo. A todos que me procuram.